Olá, eu estou aqui em Paulina, interior de São Paulo, onde eu vim conhecer e andar na nova Twister 250 2019. Então, vamos lá. 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 na roda traseira e simultaneamente também na roda dianteira esse sistema ele não impede o travamento ele não é um CBS mas ele ameniza muito essa situação de travamento uma vez que você distribui melhor a força de frenagem entre as rodas principalmente para pessoas que estão iniciando e que têm receio de usar o manete o disco da roda dianteira já o ABS tem um gerenciamento eletrônico que impede o travamento tanto da roda dianteira como da roda traseira então nós temos essas duas opções na linha 2019 a CBS mais pensada naquele piloto que está começando lógico a moto também um pouco mais acessível mas em termos de segurança para quem tem receio de usar o freio dianteiro o CBS ajuda mais nesse sentido enquanto que no ABS você tem uma moto mais adequada principalmente para o piloto mais experiente que sabe usar os dois treinos da motocicleta bom além dessa alteração na linha 2019 novas cores e grafismos vocês podem ver a nossa cor de destaque a cor laranja ela tem rodas laranja ela faz com que até a impressão de tamanho e porte da motocicleta aumente em função dessa nova combinação de cor e grafismos o painel ganhou também um computador de bordo que pode mostrar tanto o consumo médio como o consumo instantâneo e agora os piscas tanto dianteira como traseira são em LED na traseira aliás nós temos o sistema full LED de iluminação em relação ao conforto vale a pena destacar na suspensão dianteira o curso de 130 milímetros o diante 37 milímetros também ou seja uma suspensão bem dimensionada para trazer conforto sem prejudicar estabilidade uma vez que a valvulação dela faz essa mescla entre um curso maior a passar em obstáculos como o conforto proporcionando estabilidade na durante a pilotagem em especial na suspensão traseira nós temos uma um amortecedor bem diferenciado até revolucionário porque ele trabalha com duas molas e não uma mola com dois passos ou seja ele tem uma mola que essa que tem passo maior vermelha que trabalha é irregularidades é grande frequência né irregularidades não tão grandes copia bem o asfalto e o terreno ea a mola preta essa mola que está acima com um passo um pouco menor essa segura a onda no caso de um impacto mais forte ela responsável evitar o fim de curso da suspensão traseira então a twister apresenta aí as suspensões para bastante conforto com estabilidade e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é isso?